Os estúdios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje em Disneylândia é dia de aventuras com... Os Garotos que Sabiam Demais Versão Brasileira, Herbert Richards Por que demoraram tudo? O gás parou para comprar um hambúrguer. Tinha que ser. Eu estava com fome. Como vamos entrar? Por aqui. Ora, veja só, aquilo não é muito interessante? O senador vai entrar para dançar, lá no Stargate. É interessante. E daí? Esperamos. O que estão dizendo, hein? Tem certeza de que o Dunning entendeu o que é para vir aqui? Claro, ele virá. Senador. Ah, quer tomar um drink? Não. O que queria me falar, Nuvan? Que o Ross disse que era importante. É sobre uma repórter chamada Golden, que veio até aqui hoje fazendo perguntas sobre o Davis. Goldner? Uhum. Ela esteve no meu comício eleitoral hoje à tarde. É. Faz sentido. E sobre aquele garoto? Pegamos a mensagem de volta e eu a destruí. Ei! O que vocês estão fazendo aí? É... Procurando banheiro. Banheiro aqui. Vamos. Sr. Novak. O que foi? Vamos. O que aconteceu? Peguei esses garotos espionados. Ei, esse aí é o garoto lá do parque. Cuidado! Cuidado! Vamos! 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 Corre com isso! Vamos! Espalhem-se! Procurem! Espalhem-se! 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 Legenda por Sônia Ruberti